Porque hoje vocês têm medo dos elementos e não sabem um terço do que eles podem fazer para ação 6. Porque, por exemplo, se tu pega uma pedrinha dessa e tu coloca numa pessoa, essa pedra só é energizada porque ela está conectada com uma coisa bem grande de onde ela foi tirada. Tu está fazendo um entendedor? Então, quando você conecta, ela está respondendo aquilo bem grandão. Porque ela, por ela, já foi ferida. E ela sendo ferida, ela não tinha que fazer nada, mas ela continua conectada. Porque dentro dela tem a lembrança de onde ela veio. Caramba! Você entendeu que na hora que você bota uma pedra no pescoço, se você não souber qual é a pedra, você pode estar carregando uma montanha toda. E qual é a vibração que tem naquela montanha? É de dor ou é de alegria? Por isso tem que ter que fazer saber dor. Só que eu não sei os nomes, não. Eu só converso com ela e sei quais são as abusadas, as que serve para descarrego e as outras coisas. Caramba! Que coisa! Então, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um estudo. Vou pegar três pedrinhas e a senhora vai dizer a que cada uma delas serve. Tá bom? Já. Conversar com elas. A senhora conversa com elas e me explica. Aí a gente faz um estudo aqui. Tem uma conchinha. É porque o bote gosta de jogar aqui para pegar os elementos da terra que fica debaixo do mar. Ah, a conchinha também, né? É, sabe por quê? Porque ela trabalha as terras de Nanã, que é o... Que desencanta. Porque Nanã é a regente dos umbrau. Eita! Vamos começar por essa aqui, vó. Essa aqui. Aí, ó. Vou dar para a vó e vamos ver que mensagem a gente pode ter com esse mineral. Vamos trabalhar na totalidade. Pode ser, menino? Por exemplo, o canto onde se faz banhador é aqui. Tu vê que embaixo do canto que faz a banhador tem duas coisas de madeira circular? Tem. Na época da minha tribo, que era da tribo Xona, a gente cavava uns poços bem profundos. Hum. E tinha essa estampa. Quando a gente tirava, para a gente entrar em contato com os deuses da terra, a gente fazia o quê? A gente era colocado lá dentro e passava três dias. Sem água e sem comida. Hum. Para a gente entender a terra em si. Tá? Então, ao redor desse círculo, eu botei as pedras que são diferentes. Ah. Se você está vendo. Sim. E essa que tu tirou daqui, ela estava aqui. E essa pedra... Estava ali perto mesmo. Essa pedra é o quê? Ela é buleada. Buleada? Buleada. O quê? Ela não é igual a outra pedra que não é. Fusca, né? Fusca, né? Essa daqui, ó. Essa daqui é cheia de ponta. Claro. Volte para o seu canto. E o quê que acontece? Como é que uma pedra... Ela é brava que ela lava? Uma rometa. Tá. O quê que acontece quando uma pedra é buleada, menino? O quê que acontece? É porque se tu for olhar os rios, a pedra é buleada porque uma bate na outra. Sim. E quando ela bate na outra, essas pontas vão sendo quebradas. Ah lá. Então, essa pedrinha que tu pegou, ela quer indicar que o quê? Que os atritos e as coisas que não vão dando certo, o que é que acontece? Fazem parte do seu aprendizado para que você quebre algumas coisas e você fique buleado igual a ela. Pronto. Porque o atrito faz parte desse processo. Claro. Só que essa moça não quer ir com o Sun Senon. Quer pegar ela de volta ou bota ela no palco? Não, bota ela de volta. Fique aqui. Ela é de outra pessoa quando chegar por aqui. Ah, é certo. Então, ela passou uma mensagem para geral, para todo mundo que está acompanhando, que os atritos nem sempre são algo a se fugir, né? É, porque todas as pedras que estão aqui ao redor é tudo pedra de rio, é tudo buleada. Pronto. Por que que elas são buleadas? Porque umas bateram na outra até ficar buleada porque a água passava. E tem ligação com o combate que a senhora falou antes. Exatamente. Que um grito... Por causa de não dar um grito, você se perde uma buleada toda. Olha aí. Porque a água de vez em quando é buleada também. É. É, eu passo nessa linha. Graças a Deus. Então, agora a gente vai ver a segunda pedra. Vamos pegar essa pedrinha aqui agora. Essa é a que eu gosto mais. É sério? É. Tem um nome específico, vó? Como é o nome que você fez dessa pedrinha pequena, menina? Dessa daqui? É porque o nome pertence a cada cultura, né? Mas essa aqui a gente conhecia melhor, as pedrinhas. Vamos lá. O que que acontece? Antigamente não tinha esses negócios aqui não, vói. Tá vendo isso daqui? Se não tivesse isso, vocês iam pisar nisso daqui. É. E essa pedra machuca. Machuca. Essa pedra machuca. Mas por que que a véia deixou isso? É pra vocês entenderem que muitas vezes, pra fazer o caminhador até onde você quiser, você vai ter que passar por uma dor. E aquela dor é necessária. Olha aí. Até quando todo mundo dessa casa fez o entendedor, a véia, junto com a rainha cigana, que é dona daqui, que é uma senhora muito bonita. É. É, muito linda ela. Mas a reia em outro cavalo da casa, que é a mãe pequena. Tá. Deixou isso daqui, que aí faz pisador. E hoje em dia qual é o papel dela? Se você percebe, menino, que tem um bocado... A maior quantidade não é dessas que tá ali no chão? E você percebe que ao redor delas tem um bocado de coisa, folhinho e tudo mais? Elas servem de filtro. Ah. Você tá entendendo? Quando você pisa nela, ou quando você tá fazendo uma meditação, a energia que passa já vai sendo filtrada. E quando entra na minha terra, eu já vou trabalhando. E a que não me serve, eu mando lá pra fora, pra Exu. E aquela ali passou qual mensagem? Aquela pedrinha? É. Que o quê? Que quando vocês querem alguma coisa, algumas vezes vocês vão ter que passar por alguma dor, ou entender alguma dor que tá dentro de vocês, pra vocês alcançarem. Quando vocês alcançarem, aquela dor vocês vão ver que não é dor, é um filtro. Que está filtrando muitas coisas que vêm de vida passada. E de vida presente. Graças a Deus. Então agora vamos ver que mensagem essa pedra especificamente passa pra gente. O povo diz que elas são amoradas, mas elas são meio abusadas. É. É. Olha, eu quis essa daqui, que na minha época antiga, essas bichas aqui, elas conectavam com os seres lá de cima. Ah. Eu tinha dificuldade de conectar com os seres lá de cima. Eu tenho facilidade de conectar com os seres lá de baixo. Se meu filho me visse, meu filho ia ver que eu sou bem encurvado, entroncado e cheio de raiz pendurada no corpo. Ah. Né? Então essas daqui, eu pedi pra uma moça, que é fia da casa, pra ela fazer os buraquinhos e essas terrinhas, elas estão enterradas. Se você ver, ó, quando eu puxei essa abusada, tem um buraquinho aqui, ó. É. Porque parte delas enterrada, quando tá nos dias certos da lua, cheia, ou minguante, aí a velha faz feitiçaria e atrai esse magnetismo da lua pro chão daqui. e faz as magias que tem que ser feitas e os tabagos que tem que ser feitos nessa área. Nossa. Tá fazendo entendedor? Tome a pistinha. Vamos lá. Que mensagem que ela tá passando? Que, embora Sunse esteja num planeta que Sunse não goste de estar, que Sunse não compreenda um bocado de gente, mas se Sunse tá aqui, é porque Sunse é canalizador de algo do altíssimo pra esse planeta aqui. E é aqui que Sunse tem que cumprir sua missão. Oh. Graças a Deus. E é aqui que Sunse tem que cumprir sua missão.